Música Não existe uma previsão para soluções gratuitas de estudantes. O que eu gostaria de chamar a atenção são as parcerias que nós estamos trabalhando no Brasil e na América Latina toda. Eu tenho aqui alguns dados, inclusive, que corroboram para o que eu acabo de dizer. Nós acabamos de fechar uma parceria com o Senai do Estado da Bahia, onde nós fizemos essa parceria, essa relação ganha-ganha com os Senais e com os Fab Labs que eles têm lá no Estado da Bahia. E a nossa meta agora é que todas as unidades, todos os Senais da Bahia tenham o Solidworks como ferramenta principal de desenvolvimento, de engenharia, de ensino dessa parte técnica para os alunos. Um ponto bastante importante é que quando nós fechamos esse tipo de parceria com qualquer colégio técnico, com universidades, com todas as instituições educacionais, o aluno tem o direito de levar esse software para casa. Ele tem alguns mecanismos técnicos, o Marcelo pode me ajudar, no sentido de fazer o que nós chamamos de borrow dessa licença, junto à universidade. Durante o período que ele estiver matriculado na escola, na universidade, ele pode usar essa licença em casa. Então, isso ajuda muito também nesse desenvolvimento, para que ele não fique preso a ter que trabalhar somente dentro da instituição. Com toda certeza, ou seja, uma vez que o aluno faz parte de uma instituição de ensino, que trabalha com o Solidworks, como o Mário deu alguns exemplos agora, ele tem todo um passo a passo muito simples de seguir, para fazer com que no seu laptop, no seu dispositivo, no seu hardware, ele consiga obter essa licença no seu computador, para continuar com seus trabalhos, extra classe, com seus projetos, com as suas atividades que fazem parte da disciplina que ele está cursando. Então, ou seja, na prática, não existe uma previsão para ter uma licença gratuita de estudante, mas na prática já existe uma licença, porque se ele faz parte de uma instituição de ensino que utiliza Solidworks, ele tem direito a trabalhar com isso. Um outro bom exemplo que acabou de acontecer no Brasil, veja, nós temos vários, mas a gente, só para citar um outro exemplo que acabou de acontecer no Brasil, eu estive pessoalmente no Rio de Janeiro, em novembro, onde nós fechamos a parceria final com a PUC, e a PUC tem algumas verticais de desenvolvimento dentro da área de engenharia. Muito legal isso. E eles são incríveis ali também, e uma parte importante é a competição de robôs, o pessoal da equipe da Rio Box, que compete aqui nos Estados Unidos, na batalha de robôs da Discovery Channel, e eles desenvolvem os robôs lá no Rio, usando 100% a tecnologia Solidworks, e para nós isso é um prazer. Esse é o prêmio que nós recebemos. Esse é o pagamento emocional. O pagamento emocional que nós temos, exatamente. Quando a gente vê esse tipo de solução. Exatamente. Então, nós estivemos lá no Rio e renovamos essa parceria, também com a equipe de aeromodelismo deles. Eles têm agora uma competição aqui nos Estados Unidos, onde eles foram classificados lá no Brasil como os primeiros colocados, e daí eles ganharam a possibilidade de vir competir aqui nos Estados Unidos. E, enfim, é sempre muito gratificante ter esse tipo de feedback, né? Quando a gente participa desse tipo de processo. E veja, tudo isso aconteceu dessa maneira. Nenhum estudante pagou pela licença, tampouco a universidade. É uma parceria, uma relação ganha-ganha, que nós estamos abertos a fazer com todas as universidades do país e da América Latina, no sentido de proporcionar essa facilidade aos alunos, aos professores, e cada vez mais padronizar o SolidWorks como a ferramenta principal, né? Então, caso você esteja nos assistindo agora, quiser entrar em contato, a gente fica à disposição para que a gente possa tocar esse tipo de projeto adiante. Conta com a gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus